Fala pessoal, beleza? Max Alucard aqui e seja muito bem-vindo ao canal Gratex Gameplay e mais um videozinho de Nior, um videozinho bacana, um videozinho muito legal meu irmão então, na missão passada a gente completou essa belezinha aqui, os 3 deuses furiosos é uma missão secundária e nós estamos precisando, precisando e muito upar, ficar mais poderoso, ganhar umas marmitinhas extras aí, né? pra ficar bem alimentado e não passar tanto aperto assim nas missões, né? e a gente completou essa missão que é nível 31 e tem uma outra missão aqui, pessoal, que é nível 30 o Espírito Inquieto é uma missão crepuscular e parece ter excelentes recompensas um copo sujo, uma madeira de primeira qualidade e mais uns berego-dego aí, então, vamos lá em um antigo campo de batalha eu sinto uma presença horripilante e mais uma vez volto aqui em lugar atraído por uma força misteriosa eu espero que não seja tão complicado assim eita, mano, se liga, pessoal tô achando que isso aqui vai ser um pouquinho mais complicado do que eu imaginei beleza, vamos dar uma subida de nível aqui como eu falei no outro vídeo, pessoal a gente precisa dar uma olhada no peso, né, cara é tipo assim, é meio que óbvio, né, pessoal a energia influencia, hein é meio que óbvio, né, mas, pô quanto mais peso a gente conseguir carregar melhor a gente consegue equipar os equipamentos por quê? Os equipamentos mais pesados, eles dão mais proteção, né então eu vou meter logo dois aqui, véi pra ver se eu consigo equipar alguma coisa melhor do que eu já estou, né porque eu tenho equipamentos melhores aqui pra mim tá equipando mas qual é o problema? o problema é que eu não consigo carregar tanto peso assim, né, Manos Brau? por exemplo, ó, olha que beleza aí, ó, isso aí que é bonito, pô se liga, ó, aqui tá dando 44 de defesa mas esse daqui dá 49 e só pesa 1,2, véi tipo, é menos da metade desse daqui, né ó, esse aqui tem redução de dano, ó tá vendo? Como o mais pesado tem uma redução de dano maior, ó o quilo dele, o peso dele 2,7 redução de dano 2,3 esse daqui, quilo, 1,2, porém a redução de dano é só 1,2 também então, tá ligado, tá ligado? quanto mais pesado é o equipamento é... mais proteção ele dá quanto mais leve, menos proteção ele dá bom, é... olha aí, eu queria muito equipar esse daqui aí, ó equipei e continuei verde beleza deixa eu ver aqui, ó compensação, ó essa luvinha aqui, que maravilha ela é boa, deixa ela aí armadurona aqui, ó essa daqui, 7.1 carambada, ó 5 quilos bom, beleza pelo menos eu continuei verdinho, né, véi e isso aí é que importa porque quando você tá verdinho você tá... você tá leve, né leve, leve, suave tranquilão, light, light aumentar a vida, isso é muito importante aumentar a marmita ganha isso também é mas com certeza eu vou na vida, né, papai ô e aqui, ó frequência de exploramento a probabilidade de inimigos deixarem itens isso é muito bom também ouro efeito da... uuuh, beleza uuuh, não esse aqui eu quero saber não eu quero esse aqui, ó beleza beleza maravilha vamos já tá tudo bem equipado vamos dar mais fazer mais uma oração aqui papai do céu e chorou o Bebel vambora, pessoal vamos ver se a gente consegue se sair bem nessa missão aqui, beleza opa aqui o bagulho já começou a pegar ali vocês viram, né que isso, velho achando que tem um maluco nervoso ali, hein sai, tripa seca vai, finalizei beleza aí, mano tem muito corpo aqui, hein cortado pela lâmina não sei do que lâmina do guerreiro esqueleto caramba tem muita gente morta aqui, meu irmão e outra coisa, hein eu já percebi que, ó lá olha ali olha ali que desgrama aquela ali, velho ó eu não sei ah caraca tipo esses bichos vão ficar revivendo assim ah, não, mano aí vai ser complicado, né, velho vem, vagabundo toma morreu morreu opa que beleza pô, mas é assim, meu irmão os caras vão ficar surgindo aleatoriamente sem eu chamar tô ferrado, hein olha lá ciclopão lá de todo tamanho dois ainda um atrás do outro que a mão leva um de outro na coxa vai ser que isso aquele cara lá pegando fogo nem matei ele é, meu irmão vamos suar olha aquele lá, velho caraca, mano ah, velho isso aqui vai ser complicadíssimo, hein vamos lá vamos descer vamos descer beleza aqui parece tá mais tranquilo ae esquiva no lugar na hora errada tomando a bundinha ah, moleque vem aqui fora vem aqui fora que aqui a gente vai conseguir lutar melhor toma isso, vai fica aí fica ah, morre vai, seu bote bom, esses yokais aí eles são bem fáceis né, velho eu já tô acostumado olha só olha só mano tá bom não, esses aqui não, esses aqui são molezinha agora aqueles bichão lá em cima lá tomar cuidado com as armadilhas que a vida nos nos guarda olha que safado olha vem, seu bota ó pronto fim de papo cara, eu acho que eu vou um pouquinho com a minha espada de raio um pouquinho com ela vai que ela principalmente contra esse sentinela aqui ó ah, safadão ó malandro vem sentinela vem, vem, vem oh, demora vem caraca, velho bichinha tá em sentinela olha lá nossa, dá sorte, maluco dá sorte isso toma e aí gostou papudo gostou foi eu gostei matei bonito matei gostoso papai ó pronto vem vem malandro você safado vocês são são dois malandro por quê? vocês ficam indo na maldade ficam indo na covardia toma seu cuzão toma você você é um PC mesmo você é um PCzão se ferrou um dois e três vem isso agora toma e três tchau morre sua coisa feia pô aqui embaixo tá tranquilo velho aqui embaixo tá tranquilo mas lá bom até agora né até agora porque lá em cima manhos brau lá em cima tem uns bichos muito grandes lá e estão ligados que aqui tamanho é documento cíclico tem a barra ó tô tirando duzentos e pouco com essa espada vamos ver com essa daqui ó safado não essa daqui é mais forte achei que ia me ajudar ah moleque aqui não podemos esquecer que tem aquele negócio daquela pedra aquela pedra safada pedrinha safada e bichinho safado aqui também ó opa eu sentia nada olha mano ai 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 sei que você é uma sentinela nossa que safado vem isso vem você tem que vir aqui neném vem pro papai aqui ó porque se eu vou aí aquele vagabundo vai ficar me batendo vem sentinela pronto beleza deixa eu ver se tem mais algum além desse vagabundo tem ele ali e parece que não tem mais ninguém por aqui né só parece só as armadilhas da vida amuleto do relâmpago vem safado isso morra pelo menos me deu umas boas munições ó aqui é aquele esquema vocês estão ligados né pego aqui e aparece aqui vem vem safadão vem vem que eu sei que você vem que nem maluco pra cima de mim vem isso vem que eu vou que nem maluco também toma cara ainda bem que essas máscaras dos infernos aí é facinho de matar meu irmão se não você tá doido vamos lá cuidado com as pedras as armadilhas da vida ó é aqui meu irmão é aqui ó se liga armadilha ó nossa mano ó 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 não mano veio e foi uma sentinela na manteiga ai trouxa vai tomar uma ó 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 eu não caio lá embaixo que eu voltar vai ser um saco ó ó ó ó ó ó ó cau cai que não cai cai que não cai toma agora quer vê? duas pedra aí ferrou sentinela sentinela Ai, meu papai do céu Caraca, velho Que sentinela mais cachorra É, agora é o seguinte, hein, pessoal É aqui que mora o perigo, hein Eita, papai Ai, vambora Vai vir daquele jeito Ele, mas Ah, mano Minha nova rosa da penha, velho Caraca, velho Mata alguém, velho Pelo amor de Deus Mata alguém Mata alguém Ou foge, foge Calma, calma Nossa Calma Oh, meu Deus do céu Fogarelo Então, mano Rapaz Eu acho que vai ser muito complicado Bicho Vai ser muito complicado Ah, velho Na moral, bicho Pô, isso aqui Quer saber Eu vou tentar completar Aqui em cima Primeiro Isso sim Pô, velho Esses diabão Aí É complicado Demais Aí Nossa Glória Glória Idiota Aí Aí Complica Para Dedéu Né, mano Complica Para Dedéu Assim Também, né Tomar cuidado Com as Armadilhas Da vida Olha só Olha só Olha esse diabão Olha só Olha, não fica vermelho a parada não, velho Não tem cabeça isso não Parece que não tem não Caraca É É É É, moleque O maluco é É brabo Que isso, velho Caraca Não tem defesa Essa merda, não Parece que não tem não, velho Que isso, velho Que capetão Sinisso Nossa Ah, vai Morre Caraca Caraca, velho Mano Mano, maluco É difícil Para desgrama, meu irmão Você está doido Não Assim É Complicadaraço Zaço Ele volta Olha lá Nossa senhora, velho Que fase do Saruel, hein Deixa eu ir Deixa eu ir aqui por baixo De novo Deixa eu ir aqui por baixo De novo Né Isso 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 Boa, velho Eu estou com a impressão Que eu ainda estou Fracote Nossa senhora Isso 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 Gama Merda Não dá, velho Não posso Não posso Aqui de cara Assim, de começo Não posso ficar com o pé na coba Assim não, velho Ai, meu Deus do céu Deixa eu ver se eu consigo preparar Um Jutsu que me cura, velho Resistência Ah Aumenta a defesa Espírito guardião Pô, velho Isso aqui é Freud Já está tudo aqui Já Pô, eu tinha que ter uma parada Que me cura, velho Acho que uma parada que cura É não tomar porrada, né Não tomar porrada Aí você não vai precisar se curar Aí, deixa eu ver se eu tenho um sal Amuleto Tem um monte de amuleto aqui Mas Aí tem uns cabelos Uns bagulho doido Use duas para amolar Aumente a familiaridade Incenso do caramba Atrai os yokais Você está doido, rapaz Eu vou querer atrair esses bichos para cima de mim Usar? Não, mano Eu quero definir atalho Vou botar essa dinamite aqui Tá Porque eu Ah Eu tenho uns copinhos com água aqui também Não, mas só tem um Aí um sal, velho Pô, sal é bom, meu irmão Salzinho A gente joga o salzinho No No yokai lá Que ele fica cheio das riquezas Não, não era para usar, não Ah, foda-se Vambora Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vem, vagabundo Ah, merda Agora veio os dois Fedeu, hein Agora fedeu Agora fedeu Aí, olha aí Olha aí, seu trouxa Por que que eu fico fazendo essas coisas, velho Olha só, velho Olha, olha, olha Droga Ai, que bosta Vambora, velho Vambora que eu vou passar essa desgana Vai ser agora Vai, só eu e você, grandão Vem Só eu e você Vem Olha, olha, olha Calma Pode, pode, pode Ficar endemoniado Não tem problema não Agora fedou, hein Fedeu Pronto, pronto É assim que tem que ser, meu irmão Tem que ir na mamata Tem que ir na maciota Eita, velho Oh, vagabundo Ó Rapaz, que esqueleto Vagabundo, velho Dando trabalho, meu irmão Beleza Beleza Poxa, vou gastar duas munição Poxa, vou gastar duas munição Oh, merda Não queria gastar duas Não queria ter gastado duas Ó Ó, ó Ó a pedra Ah, essa pedra aí, meu irmão É morte certa Lá em cima Lá em cima tem um brabão É Complicado, né, velho Complicado Vamos voltar Continuar por aqui, né Uh Fogo de um lado Demônio de outro Pô, não desci aqui não, hein Oh, meu Deus Ah Vai Jogar bomba na sua avó Vem Merda O que nós temos aqui Safado ali Pronto Já foi Sopinha no mel Sentinela aqui Não volta Ainda bem Ah Rapaz Eu tô achando Que eu tô Tô fazendo Essa desgrão Meio que De forma Errada Vé Ah, vamos lá, né Uh Papai Só duas Não era pra ser três, não Ah Você me esquiva Pra cima Do machado Do cara Aí, ó Sair daqui Ah Meu irmão Agora ferrou, hein Agora ferrou Isso Vai morrendo Vai Seu troxa Ai 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 Meu Deus Ai Que caceta Na caxaca Ataca Ataca Direito Isso Caraca Caraca Não morreu Velho Pronto Agora é Ai 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 Nossa Bicho Mas que raiva Mano Que raiva Morre Sua Pipa Seca Dos infernos E você sabe O que é o pior Sabe o que é o pior Eu vou ter que voltar Lá em cima Por que que eu vou ter que voltar Porque se eu continuar aqui Eu vou morrer Velho Não adianta eu insistir Não adianta Ó Que eu vou ter que passar nesse Caceta Aê Envenena Envenena Aqui dessa porra Vou ter que voltar Vou ter que voltar Vou ter que voltar Ah Pessoal Não é mole não Pô Vem pouco chocolatinho Nessa fase Só tem três Olha isso Olha ali Um cara Tocando uma Lá em cima Do negócio Ai eu com a flecha Aqui agora Mano Ai na moral Se eu matar esse cara Que tá tocando uma Lá em cima Pode ser Que caceta É essa Barulho Foi esse Rapaz Aquele cara Tocando uma Lá em cima É perigoso Ai viu Se ligou Ai 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 Vem descrameira Vem doido babano Vem Vem doido Vem Não Cuidado Cuidado Acertada Ah Não Não Eu não vou Gastar meu chocolatinho Não Eu vou matar Ah Não Ah É Esse que é bom Morre mesmo Morre Morre Não velho Na moral Mano Eu preciso Eu preciso Fazer alguma coisa Aqui Velho Vamos lá então Vamos tentar Vamos lá Toda vez que eu entro aqui Alguém dá esse berro Vem grandão Vem grandão Vem Chama o pequeno Agora não Isso Toma Beleza Vou tentar falar um pouquinho menos Pessoal Pra me concentrar um pouco mais Esse ataque é novo Vem Olha 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 Que absurdo É foda Mano Na moral mesmo Na moral mesmo Bicho Ah Pô Vem Desse jeito Eu nunca vou conseguir Essa bosta Nossa Nossa Bicho Complicado Velho Complicado Vem grandão Ah Saco Tem que eu enfrento você aqui também Aí ó Ó Ó Quase que eu faço cagada Vambora Tô doido pra pegar uma flecha Velho Tô doido Doido pra pegar uma flecha Só pra eu dar uma lá naquele Maluco lá Que tá tocando uma lá em cima Ó Caraca O cara já levantou o galo daço Velho O cara já levantou nervosão Mano Quebrando tudo O que que tem um safado Não Aqui eu acho que é a parada da pedra Meu irmão Ah Meu saco Pedra safada Ali ó Aqui é desgrama do yokai Velho Ah Vambora Se eu não consigo atrair um por um Pera aí Pera aí Beleza Pera aí Que não veio o dois não Aí o salzinho Não interfere nesse safado aí não Ah vagabundo Ah vagabundo Não velho Pula em cima do cara Bicho Morreu 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 Se ferrou lá Morreu Não quero nem saber como Agora tem mais um Ah moleque Eu consegui atrair um só E foi o pior Bom eu acho né Vem Cabeça de bagre Isso Vem Vem Beleza Agora é só o outro Vem vagabundo Você não deve ser tão forte assim não Pô mano Ele é forte sim Que isso Cacetada Meu irmão O cara Bicho Se eu tivesse longe desse Rapaz Se eu tivesse Nossa senhora Da penha Cara Vai ser complicado demais Se vier toda hora Dois grandão desse Só que eu vou tentar sempre Ir na maciota Beleza Ganhei um chocolatinho extra Maravilha Bom Menos mal né pessoal Pelo menos Um eu matei Agora faltam só Aqueles bichos lá de fora Rapaz Aqueles lá de fora Marmal Aqueles lá de fora Vão ser Chapa quente Papai Oh Papai Bom Ele caiu aqui E correu pra lá Olha o Eu tô achando até que quem matou ele foi esse daí Beleza Tchau Maravilha Elixir Eu tô com seis elixir Pessoal Vamos com Ah não Quem matou ele foi a armadilha Tá ligado Ele passou aqui na armadilha E ó E tomou os tiros Tá ligado Os pipoco Ah Molecote Rapaz Peguei umas paradas Sensuais aqui Ó Eita Que porcaria Pô Mas essa daqui Não é Essa é interessante E Pô Legal Manos Brau Que grama de espada É essa Nossa Essa daqui Rapaz Pô Mano Essa espada Não é muito lenta Não Ó Deixa eu testar É Ó Aí Ó Ela Interessante Olha Rapaz Interessante Interessante Essa espadona Aqui Só que logicamente Eu não vou usar ela Por enquanto Até porque Essa é a minha Belezinha aqui Tá aí Vamos ver O arco 119 Mais ou menos Tem um aqui De 135 Traje Olha Mano Que beleza Mas é 5kg Né papai 5kg Aí não dá Né Essa belezinha Aqui ó 4kg Mas a minha É 117 Né Diferença grande Ainda Continuo com a melhor Luvinha do momento Calça Também Com a melhorzinha Opa Já Olha Que maravilha Que beleza 2.6kg Hein E Melhor do que Que eu tô usando Olha Lele Que beleza Baixou ainda mais Pessoal Esse Peso Todo que eu tô Hein Caramba Eu tinha que Dropar mais uma Dessa hein Unidade de Emboscada Esse Traje Que também É bacaninha É Meu irmão Pô Acho que eu vou Botar meu Não Mas esse Esse capacete Aqui tá Interessante Beleza Vamos lá Vamos só tomar Cuidado Pra não Toma vagabundo Seu Salafrário Caraca Que susto Vamos só tomar Cuidado Pra não Morrer Né Ele é a mãe Dos guardas Opa Ah não É em cima É em cima É em cima Aqui Aqui Eu acho Que já tá Tudo dominado Né pessoal Ô Seu burro Pô Eu queria Muito Vamos lá Aê Vai Trouxão Ué Cadê o idiota Morreu Bem feito Pronto Tô pegando fogo Ainda Tá pegando fogo Bicho Bom Eu ainda não consigo Subir lá Né Teria que passar Lá por cima Não sei o caminho Não me interessa E tenho raiva De que Opa Não pisei não Desgrama Deixa Deixa eu Vim Aqui Tá o bicho Gritando De novo Bom Eu vou fazer o seguinte Pessoal Vou finalizando o vídeo Por aqui Vocês viram aí Que não foi nada Nada fácil Mas pelo menos Conseguimos a primeira Parte Da parada Beleza Então é o seguinte Pessoal Eu quero agradecer De coração A quem acompanhou O vídeo até aqui Muito obrigado Se você já é um inscrito Aqui no canal Meu amigo Tamo junto Você é nota 10 Obrigado pela sua visualização Pelo seu like Valeu mesmo E se você não é inscrito Meu amigo Você tá perdendo tempo Rapaz Escreve aí Nós temos vídeos De segunda a sexta Em vários horários Maravilhosos Beleza Então é isso aí pessoal Até o próximo vídeo E Fui Tchau